Fala torcedor raposeiro, o Campinense encerrou na manhã deste domingo aqui no estádio da Curuzu, é o campo do Paissandu aqui em Belém, a sua preparação para o duelo contra o Remo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O técnico Raniel Ribeiro comandou um trabalho tático e praticamente definiu a equipe que vai iniciar essa partida contra o Remo. O duelo, Campinense e Remo, Remo e Campinense, está programado para esta segunda-feira, às 20h, no estádio Baenão. Sabemos da dificuldade que irá ser da partida, o Remo, como tu disse, está na parte intermediária, mas o campeonato todo, se tu for ver os resultados, está sendo tudo equilibrado, o time lá de baixo ganhando o time lá de cima e está embolado, está todo embolado e sabemos da qualidade do Remo, mas viemos aqui para pontuar, esse é o nosso pensamento, pontuar, sair com os três pontos, a expectativa é a melhor possível. Com certeza, com certeza, sabemos das semanas atrás, o tempo de trabalho era curto, estávamos intercalando entre o estadual e o brasileiro, mas agora o foco é o brasileiro, temos tempo para trabalhar, tempo para descansar e fazer esse antes partida para pontuar e subir na tabela. Nós estamos prontos, trabalhando para isso, sabendo a dificuldade, mas como eu disse, viemos aqui buscar os três pontos e estamos prontos para isso.